Estamos, uma vez mais, com o Puxim. Enho, coisa mais que sabe que tem no mundo é que sabe língua. A mim tinha duas palavras de latim, que ento vivo em um padre e está falado amanhã, cantam-te ajudar à missa, que só depois que me vira grande naqueles cursos de base firme de vida de Jesus Cristo, com firme de vida de Romanos, quem bem sabe o que quer dizer. Um é covades, que o outro é a quócar. Covades quer dizer, pundi que você também. A quócar quer dizer, abó também você na confusão. Enho, a propósito deles a quócar, chama-me conta-lhe um passagem. A mim estava um rapaz novo na flor de idade. Estava com ele dezoito anos. Aquele dia em baixo fez função, la picture do mundo, Mico Godencio. Godencio nos era amigo. Enho, não estava novo, cheio de bril. Enho, não entra em uma estribilhinha de confusão, que nem nunca saiba do que é que se trata. Que Mico Godencio próprio, não tive que puxar com a muga. Nando da rapaz espancada marmimente. Enho, parça um policia, dá-no voz de prisão. Prezo o Conselho da Guerra. Não prenderam no podo na cadeia. Libraia. Ha, ha, ha. Não puxa doce mana na cadeia. Aquele dia em baixo vem buscando, per levar no julgamento, la na tribuna. Ayan. Ha, ha, ha. Enho, primeiro que julga foi Godencio. Pôdo Godencio na banco rau, e perguntado custas mó boi e conta tudo, depois tomado testemunha, tudo da satisfação de custas mó boi. Ai me constava na corredor das pere em avesso. Benta passa, doutor juiz, que era de um conchê do brapo, e jove para mim e flancê. A coca. Enho, fica corpo da treme. Enho, canto um julgado também, quem conta custas, que testemunha conta custas também mó boi. Num pára com bocado, num sei na rua, pois num espera com a sentença. He, he. Godencio flancê. Bom, Nastacio, a boca sabe. Não tem quase certeza, mas já fica livre. Um falai, hein? Tal modo fica livre. Tal modo fica livre. He, he. Um falai, Godencio, já me falava um coça ali. Que juílda. É Nha tio. Nha tio logítimo. É a irmã de minha mãe. É passa bocadinho na minha corredor. É jovem dentro do grandoujo. É flancê. Tchau. É me, clicked, e foi bom. Tchau. 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 Obrigado.